Humberto, qual é o seu balanço desses acontecimentos, do sequestro de Abilha e Diniz até o retorno ao seu país e a sua libertação? Eu acho que o sequestro de Abilha e Diniz não pode se deslindar de toda uma vida de luta, não sou minha, mas dos meus companheiros. A gente era militante político, social, que trabalhávamos nos barros, nas universidades, e depois, a partir da dictadura militar, tivemos que aprender a luta armada. A luta armada foi uma consequência, não uma decisão própria de um iluminado. Eram os processos de nossos povos. Era o que viveu a América Latina, no Chile, no Uruguai, Brasil. Brasil. Tem companheiros brasileiros mortos ou desaparecidos aqui na Argentina, porque participaram na luta, também no Chile, também no Uruguai. Então, nós fomos frutos de uma época. Nós éramos marcianos que um dia se nos deu a loucura de sair a pelear. E a solidariedade da América Latina era algo herdado desde a luta da primeira independência, de San Martín, Bolívar, O'Higgins, de Che Guevara. Então, nós somos frutos dessa América Latina. E ter lutado contra Vinochet, Videla, contra Stroessner, contra Somoza, em Nicaragua, é um orgulho ter lutado contra essa ditadura. Que foi muito duro. A gente pagou um preço muito alto. A maioria dos meus companheiros não estão mortos ou desaparecidos. Mas, no fundo, eu, quando volto para trás, me sinto bem porque tenté cumprir com um dever de militante. É isso.